Olha só, eu estou aqui dando uma relida num livro, um livro chamado Mais Elevado Estado da Consciência e eu me lembrei muito de você aqui na última conversa nossa, quando você falava da sua dúvida se aquilo não teria sido só mais um surto psicótico da sua mente. E uma das características que é relatado nesse livro é que essa sua dúvida é um fator comum na experiência de todos os homens que alcançaram a estabilização no estado incondicionado de ser. Na página 82 ele fala assim, parece que todo homem ou quase todos que penetram na consciência incondicionada A apreensão é a princípio mais ou menos excitada, com o indivíduo duvidando se o novo sentido não é talvez um sintoma ou uma espécie de insanidade. Maomé ficou extremamente assustado, Paulo de Tarso e outros mais ficaram do mesmo modo abalados. A primeira coisa que cada pessoa se pergunta ao experimentar o novo sentido é o que vejo e o que sinto representa a realidade ou estou tendo uma ilusão? O fato de que a nova experiência pareça ainda mais real do que os antigos ensinamentos da consciência a princípio não o tranquiliza totalmente, pois ele provavelmente sabe que as ilusões, quando presentes dominam a mente tão fortemente quanto os fatores reais. Verdadeiro ou não, cada pessoa que tenha experiência em questão, por fim acredita necessariamente em seus ensinamentos, aceitando-os de modo tão absoluto quanto quaisquer outros ensinamentos. Isso, contudo, não basta para confirmá-los, já que a mesma coisa pode se dizer das ilusões de um homem insano. Eu já não tenho nenhuma dúvida de que aquilo que eu vivi consciente ali três vezes e que hoje eu percebo que também tive isso na infância, na primeira experiência de ir ao cinema, eu tive um maravilhamento e hoje compreendo que foi o primeiro maravilhamento que eu tive, talvez por isso que já saí torto desde o começo, mas o fato de não conseguir me encaixar em nada até que me trouxesse aquele maravilhamento. Eu não tenho a mínima dúvida que aquilo foi a coisa mais saudável que já ocorreu na minha vida, até porque, depois da experiência, a minha capacidade intelectual se transformou completamente. O que eu não consegui em anos de escola, a partir da experiência, houve uma transformação total na capacidade de intelectualizar as coisas, de discernir as coisas, de perceber o falso das coisas. Houve uma mutação aqui hoje, uma capacidade de percepção que não existia de modo algum antes dessa experiência. Você usou um termo interessante, né? Eu sou um cego que sei que é cego no meio de um monte de cegos que não sabem que são cegos. Eu tenho a nítida sensação que hoje eu vivo dentro de um sonho, sabendo que estou sonhando e não sei como sair desse sonho, sei que não há possibilidade de sair pelo esforço, mas a nítida sensação de que isso que a gente está vivendo é ilusório, porque eu sei o que foi vivido lá. Não tem como falar sobre aquilo, mas aquilo é sanidade pura, é integração pura, é leveza, é pureza, é beleza, é integração total, é vivacidade, é sensibilidade à flor de todas as células do organismo. Então, a insanidade é continuar todo dia nessa rotina enfadonha, entediante, cercada de coisas que não apontam para nada de real. Então, isso é muito claro hoje, de perceber, inclusive, o nível de clareza é tão grande que hoje eu consigo passar por todas as literaturas que passei e observar o ranço da crença de todos esses escritores que li. Mesmo os caras tendo um certo grau de clareza, eles não conseguiram se depurar. Então, se não fossem essas experiências, eles não teriam essa capacidade de observar tudo de uma forma, inclusive, distanciada. Para mim, hoje, não há nada que vale a pena investir a não ser em estudar se é possível ou não a estabilização ou uma retomada daquele estado que amplie, como já ampliou a capacidade de percepção intelectual, que aponte uma nova maneira de ver as coisas, entendeu? Porque o que é visto hoje é só investimento no falso. A cultura inteira é direcionada para o investimento no falso, por uma sobrevivência muito patética, muito vazia, muito superficial, extremamente protocolar, que não alimenta ninguém, nem mesmo aqueles que estão dormindo, para a percepção disso. Você vê todo mundo entediado, você vê todo mundo estressado, você vê todo mundo tendo necessidade de narcotizar o dia, seja com salgadinho, com doce, com cachaça, com droga, com sexo, com academia, com visitas ao shopping constantemente. Isso é notório. Esse jogo já foi completamente descartado e o que a gente fica vendo todo dia é uma percepção de que toda cultura está voltada para o investimento no ilusório, que não foi percebido como ilusório. Porque quem percebe que é ilusório se afasta naturalmente disso. Até a própria busca você percebe como ela sendo ilusória, porque chega num ponto que você vê que não adianta correr. Ou isso acontece ou a gente continua limitado ao nível de capacidade de percepção disso e isso que agora ainda acreditamos ser a realidade, mesmo a realidade de um sonho. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Tchau, tchau, tchau!